Fala pessoal, meu nome é Matheus Castilho, esse é o Ivan, sou o Sonic. Olá. Eu estou aqui no quarto dele para a gente estar gravando uma seriezinha aí de vídeos que a gente vai, é um ambiente bem informal, o que a gente vai fazer nesses vídeos, Ivan? Então, a gente tem uma ideia de, principalmente para essa geração que não está refamiliarizado com os jogos antigos, né? É, fazer um link entre os jogos antigos e os jogos. Pega o jogo antigo, vai pegar um jogo antigo, vai ver como ele era, falar um pouco sobre ele, e aí depois a gente vê se esse jogo, de repente, tem um atual e comentar sobre ele, mostrar como é hoje em dia, o que mudou, né? É, então, a gente pensa em fazer assim, esse primeiro episódio vai ser sobre o Rocket Knight, a gente está pensando em fazer. Você comprou um jogo recentemente no Mercado Livre, completinho, original aí. Show de bola. E a ideia, existe tanto no Mega Drive, e tem, assim, já vou falar sobre ele, e aí depois sobre um outro episódio, sobre o Dukinukin. A gente vai estar lançando esses dois episódios dentro do Press Play, para ver se implaca isso, né? Se implaca. Se a galera curte. Se a galera curte, vamos ver. Não, brincadeira. Não precisa estar discutida, não. Fiquei, vamos ver. Então, vamos lá. Fast Repair Rocket Knight. Vamos lá, Rocket Knight Adventures. Então, esse que vocês estão vendo aqui, é o do Mega Drive. Então, vocês estão vendo também no hotel. Esse jogo do Mega Drive, ele é de plataforma, e também tem dois tipos de elementos de diferença de jogo. Primeiro que, no primeiro de plataforma, ele vai caminhando, ou a lá, Sonic, o time mesmo, a Mario, a lá, qualquer jogo assim, de plataforma normal. E só que a diferença dele, ele tem uma espada, e um foguete nas costas, por isso que chama esse Rocket Knight. Na espada dele, sai pro objeto, que é o ataque principal dele, né? E o foguete, é o seguinte, o mesmo botão de espada, se você segurar, você carrega o foguete dele, e sai um boost, assim. Esse boost pode ser tanto pra cima, se... É 2D, plataforma... É 2D, o jogo é 2D, plataforma, tipo Mario, Sonic... Tipo Sonic, voa, todo mundo. É, vocês estão vendo a imagem, né? E... Ele também, tipo... Como é que eu posso explicar? Ele... Ele pode dar um pulo duplo com esse foguete, entendeu? Ele dá um pulo normal, e depois um pulo com o boost com o foguete. E aí, você pode que elas pareçam, entendeu? Com esse boost. Pode ir embora. E... Eu não conheço nada do jogo, por isso que eu tô perguntando em vocês aqui. Eu sou vocês, no caso. Eu não conheço, não. Então... Mas tô vendo aqui. Ah... Enfim, o objetivo dele é você vencer. Você matar um chefe, que são todos porcos, que estão aqui na terra, sei lá. Enfim, o jogo é bem divertido. E... Ele é da Konami, né? É da Konami, exatamente. Ele é da Konami. E... Bom, enfim. O meu personagem chamado Sparkster. E Sparkster? É. E aí, quando é o seguinte. Esse jogo, a primeira vez que eu não sei, foi essa, Rocket Knight Adventures. Que ano que foi, não sei o 6, você sabe? Ups... 93. Acabei de ver o seguinte. É... Com a cola dele ali. E aí... Mas então... Depois disso, saiu um jogo chamado Sparkster pro Mega Drive e pro Super Nintendo também. Ah, é? É. Mas eu acho inferior a esse jogo. Esse é o melhor. Eu acho muito inferior. Não sei. Não sei. Não sei. Consegui isso. Seria Rocket Knight Adventures 2, na verdade. Eu ia ter feito isso. É. E aí, eu também... Claro. Eu não comentei. Tem momentos que ele vai tipo na vizinha, assim. Em gameplays que ele vai meio na vizinha. Enfim. O jogo é divertido pra cacete. Tá legal? Caramba. Totalmente foi informal. É difícil. Vai falar. Não tem problema. É legal pra caralho. É. Enfim. O jogo é legal pra cacete que você pode jogar. E... Infelizmente... Já zerou? Esse aqui eu joguei pra caramba. Sim. Muitas vezes. Muitas vezes. E tem até um Dark Sparkster que é o Axel Gear e tudo mais. Mas enfim. Pra quem tá na geração atual, né? Season 3. Nós temos o Sparkster pro... Também. Fiquei sabendo agora que tem o Sparkster pro Play 3. No caso chama-se Rocket Knight apenas. Ah. Não. É. Eu falei Sparkster mas é o nome do cara. É. Como chama? Só chama Rocket Knight? Só Rocket Knight pro Season 3. Eu não conheço o jogo ainda. Eu tô vendo aqui só a tela ali de... De inicialização. De inicialização. Vamos... Ah, eu vou jogar? É legal continuar o mesmo estilo de plataforma ou mudar? Sim. É idêntico. Idêntico? Só com gráfico 3D, né? Só com gráfico bem melhor. Gráfico 3D. Só que o jogo é difícil. É um pouco mais difícil do que o original. Ou vai ver que é mais dificuldade que eu tô velho, né? É. Olha só. Parece agradável. É. É um mode eterno. É que tá sem save o jogo. Ele já tá reconhecendo. Ele deu uma mudada, hein? Sim. Olha só. Mudou bastante. Então põe arca... Vai free play se tem alguma coisa lá pra jogar. Tem primeira fase. Joga free play na primeira fase, então. Pode ser normal, pra garantir. Não tem easy pra mim? É, então. Os comandos continuam mesmo. Ele continua com o pulo, continua com a espadinha lá, pra carregar. Mas acho que... Curti, ó. Eu gostei do... Do visual, sim. Do visual do jogo. Já apertei. Ah, não. Tá, então. São porcos. São crocodilos? É que o Sparks era crocodilo, se não me engano, entendeu? Aham. O original era porcos. Aqui não sei. Não lembro mais. Acho que são porcos, na verdade. Ah, apertei. Pode passar, pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Não quer ver a introduçãozinha. Ah, sou eu. Então, aí você pula. Tá, X pula. Aí acho que quadrado a espadinha. Quadrado bate. Segura a espadinha. Não, então aperta a bola. Ó, aperta o... Aperta o bola. Bola faz isso. É, então. Aí, ó. E o treino faz isso aqui, ó. É, mas gasta também, tá vendo? Ele encheu uma barrinha ali, tá vendo? O que é essa barrinha ali? Essa barrinha é justamente pra você usar o seu foguete. Ah, entendi. Mas eu posso pular que não tá gastando. Sim, aperta e segura a bola. O X, desculpa. Sim, mas é... Mas a gente tem que apertar e segurar. Ah, não. Aí ele faz isso aí. Volta, volta, volta. Vai nas plataformas ali, encosta nela sem apertar nenhum botão. Volta, volta. Ah. Aperta aí. Pula, solta. Ele faz isso, tá vendo? Ah, peraí. Tem um cara aqui. Sim, bate nele. Isso. Tá. Pula. E por ali. Aí pega os itens. Tá. Ok. Daí, aperta... Mas olha, você vai se prender já, né? O que? Aperta... Segura pra cima. Vira pra cima. Mata o bicho. Pelo amor de Deus. Tá. Pula. E aperta o bola. Não, direção. Segura uma direção. Ah... Entendeu? Se você apertar nenhuma direção... Com toda direção ele faz. É... Continua com aquele... Se vocês viram do Mega ali, ele faz a mesma coisa, né? É. Embaixo das paredes ali, ó. Tenta fazer na parede pra você ver que vai quicar também. É, homem. Tem uma parede, né? Tem uma parede, né? Tem sim. A sua frente tem uma parede. Isso aqui? Peraí. Não, não. Isso aí é... Não, não. Mata o bicho ali. Peraí, mata o bicho ali. Aí, fica aí. É esse troço que tá subindo, né? Eu sei, eu sei, peraí. Ah, não dá. Não dá. Aqui, ele faria o que no Mega? É, bate e volta assim. É, mas é porque... Como ele tá no chão, por isso que eu acho que não tá fazendo nada. É. Eu queria achar uma parede no pétalo. Aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo? Aí, esse que eu poderia tentar. Ah, ele errei. Vai, pô. Não. Faz o seguinte pra subir. Faz o seguinte. Vai reto. Olha, pode ser esse também. Ou você vai reto e vai pra outro lado. Ah, tá. Ou pode ser só assim, né? É, isso. Agora você vai fazer isso aí. Olha o bicho aí. Caralho. Dá pra bater aqui? Tá. É que, de verdade, você tinha que carregar esse golpe, entendeu? Não era assim, não se ficava espalhando assim. Não era assim, não se ficava espalhando assim. É. Ah, boa. Tinha que andar carregado assim o botão, entendeu? Uhum. Opa, eu fiz pro lado. É ali que deu errado. Você vai seguindo em frente aí, tranquilo. Ah, legal. É legal. Sim, o jogo é bem legal. E é divertido, né? Divertidinho. Ah, então. Eu não conhecia assim. Quanto que tá assim, né? Acho que é 15 dólares. Sem promoção nenhuma. Ah, cara. Cuidado aí. Dá pra dar um pro baixo aqui, né? Dá, dá, dá. Fazer toda direção. Ah, não. O que é isso aqui, na verdade? Acho que é um pro jefe dele aí. Eu não tenho isso no mega. Tô tentando bater. Não tô batendo nele. Faz com... Ou faz com tudo o tempo todo. É. Ele bate com os caras com tudo. Sai, ó. Sai assim, então. Muito fácil, né? Bem legal. Tá quase acabando fácil. Já? Sim. É que era o primeiro, né? Joguei meio longuinho até. Aham. 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 Tem um rio. É, tem um negocinho aqui. É. Tem um ponço. Ele vai deslizar. Ele vai... Aham. Por rápido ele. Depois ele vai andando. Ele vai dar e fazer uma coisa. O que ganha pegar essas coisas aí? É ponto só. Só ponto? É ponto só, né? Ganhar troféu? Deve ter. Eu não lembro. Eu gosto de troféu de novo. Deve ter. Com certeza. Ai, ai. Mas tem que pular. Não, acho que... Isso, também pode ser. O que? Ah. Isso, tá vendo? Esse é o mesmo razão. Ó. Aí tá. Aí, aí fiz. Ó, curti o combo. Tem que fazer de novo depois. Entendeu? Tem que fazer duas vezes, provavelmente. Ah, pode? No final do negócio. Fazer mais ruim. Acho que sim, né? Depois do clipe hoje. Tá. Não, não. É que tava no final, é. É, teve essa barra ali que tá enchendo. É. Mas no Mega Drive é só se carregar ali. Legal, hein? É só se carregar e fazer. Aqui, não sei. Não pode um tempo. Não sei o que tem no chão. Ó. Pode ir ainda. Ó, tem pra lá, ó. Tem pra lá, ó. Tem pra lá que tem... Não, não é só se subir ali. Não é só subir? É. Só vou ver o que tem aqui. Ó, tentei usar mais uma vez. Ele parece demais, né? Acho que talvez tenha essa limitação aqui. Ah, por causa. Ah, aqui. Ah, aqui. O velho é meu. Por enquanto tá bem facinho, né? Tipo, ele oferece um nível de dificuldade. Normal, né? Tá normal, né? Tá normal. Eu sei, mas... Tipo, geralmente... É. Tô achando bem facinho. Sim, sim. Só divertidinho, assim. Ó, esse aqui me mal bate aí. Esse cara ainda tá morrendo. Falei isso de outra vez. Eu também, né? Se não morrer agora, né? Ó, dá, ó. Tem uma volta nova pra aparecer aí, ó. Ah, só fazer o... Ó, só fazer o circuito aí depois. Olha só. Mas você viu que eu só planei com isso aqui, ó. Ele só planei com isso aqui, ó. Ele só planei com isso aqui, ó. Sim, só planei. Caralho! Morri! Morri! Ah, agora sim. Ah, então. Esse aí é... Ah, tá. Só pra descer. Eu já tinha feito esses outros lugares. Então. Agora que vai se dar isso. Então. Vou fazer pra baixo pra você gastar. Vamos lá. Quero pegar esses outros. Aí você tem que fazer os... 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 Aqui também, ó. Não, só pra ele pular reto. Tem que fazer, entendeu? É. Agora você tem que descer ali. Tem. Mas posso? Parece... Não, pode. Pode sim. Que coisa mais LittleBigPlanet isso aqui. Desse jeito, essas coisinhas assim. Caralho. Caralho. Dá um push aí. Isso. Tá me lembrando LittleBigPlanet. E só bater e pular na parede de gato? Não. Não, não, não. Ó. Um bug que deu ali com o cara. Como é que é dessa aqui? É isso aí? Aí sim. Ô caralho. Aí, aí. Tá, muito bem. Tá, vai lá. Ei. Fazer aqui, ó. Bom, menos previamente calculados. Não. Faz reto. Não, mas reto ele bate aqui. Não, não. Pula e faz reto. É, então. Só ele tiver no meio. Isso. Só ele tiver no meio. Agora ele fala da roupa no meio. É. Agora vai explicar. Olha, você pode pular e... Ô caralho. É que eu ia dar o negócio dele e desistir. Acho que não vai dar. Eu não morro com essa porra. Aí, não vai que não caia certo. Tem um foguinho ali, mas vai segurar aqui. Vai, vai. São lobos, na verdade, né? Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo. O que eles são? É porco? É porco. Achei que estava na vibe do porco espinho. Não, não. Fazendo sucesso. Ah, não. Você não viu depois, não? Não. O sonho vi antes. Ai, caralho. Eu vou conseguir sair daqui. 91. Esse é 93. Então. Esse aqui não, né? Esse aqui é 2 mil e qualquer coisa. Ah, não. Eu tô falando assim. Sim, é redrive. Sim, é redrive. Exatamente, a concepção do personagem. Muito menos Abel. Foi muito legal. Não, não. Não, não no coração, não.